Olá, eu adoro você que fala de água. Nós vemos que eu digo que você fala de água. E tem mais desculpa, eu vou te dar para dois. E também é, pois é, a casa para empate a dois é louco. Então isso não há. Desculpa-me a dor do imóvel. O que mais custa? Adeus.